Olá, tudo bem com você? O capítulo 6 do livro de Atos é bem curtinho, mas não menos importante do que os demais e traz aqui lições importantes especialmente para a igreja, para a vida em comunidade. Os problemas na igreja eram resolvidos com oração, sabedoria e amor. Tremenda lição para nós hoje também, que vivemos em igreja, resolver nossos problemas também na mesma base, sempre com oração, sabedoria e muito amor. Na igreja há múltiplos dons e todos são importantes, isso fica claro no verso 2. No verso 3, diáconos devem ter bom testemunho, ser cheios do espírito e de sabedoria. Na verdade, todos os líderes da igreja deveriam ter essas qualidades, ter bom testemunho, uma vida que recomende o cristianismo, para que as pessoas, quando olharem para esses líderes, possam ver Jesus neles, ser cheios do espírito e de sabedoria. Note que qualidades, dons, talentos são importantes, mas a Bíblia destaca aqui três coisas que são ainda mais importantes do que capacidades individuais. A sabedoria que vem da comunhão com Deus e essa plenitude do espírito é que realmente tornam um líder de igreja, um grande líder de igreja. Verso 4, a pregação do evangelho deve ser sempre a prioridade da igreja. Já vimos isso. A igreja deve ter várias frentes de ação, deve se envolver em ações sociais, com certeza, deve lutar pelo bem-estar das pessoas, mas nunca se esquecer de que o alvo primordial dela, que a principal ação que essa igreja deve promover, sempre é a pregação do evangelho. Afinal de contas, as pessoas pobres, como disse Jesus, sempre existirão no mundo. Este é um mundo não ideal. Sistemas políticos e governos não vão resolver os problemas da humanidade, porque o coração do ser humano é corrupto e as pessoas, quando assumem o poder via de regra, elas deixam essa corrupção aflorar. Então não podemos ser realmente ingênuos de achar que haverá algum tipo de solução humana para este planeta destruído pelo pecado e que caminha para a destruição final. Nós temos que confiar em Deus, na solução que vem dele. O Salmo diz, Levo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? E o salmista mesmo responde dizendo, O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Portanto, o Deus criador é quem vai recriar este planeta para que ele seja o nosso lar eterno, um lar de justiça, de paz, de bondade e de amor eterno. A pregação do evangelho deve ser sempre a prioridade da igreja. Nunca nos esqueçamos disso. Todas as ações que a igreja promove, sociais, ações de ajuda humanitária, devem carregar essa marca de sempre levar um livro, de haver pregação, para que as pessoas percebam que, embora suas mazelas possam ser minoradas aqui na terra, a solução definitiva é a volta de Cristo. Quando a igreja trabalha no poder do Espírito e de forma organizada, seus esforços são abençoados. Isso é a promessa do verso 7. E é bom saber que grande número de sacerdotes aceitou Jesus naquele tempo também, como há pessoas líderes de igreja, pessoas de influência, que também estão aceitando a Jesus nos tempos de hoje. No verso 8, vemos que Estevão realizava maravilhas porque era homem cheio da graça e do poder de Deus. Assim como ele, nós também podemos realizar proezas para Deus se tivermos também a companhia do Espírito Santo em nossa vida. Se nossas palavras forem acompanhadas do poder do Espírito, serão imbatíveis. É o que vemos no verso 10. Ninguém podia contradizer a pregação de Estevão porque ele era cheio do Espírito Santo. Eles tiveram que inventar mentiras a respeito dele, como fizeram com Jesus, para poder prendê-lo e, finalmente, como veremos nos capítulos seguintes, infelizmente, levá-lo também à morte. Nos versos 11 ao 13, quando falta poder do alto, os religiosos precisam apelar para táticas de baixo. Precisam, como nós vimos aqui, mentir para que seus planos possam ser executados. Quem anda com Jesus parece um anjo à pureza e bondade em seu rosto. Que texto bonito esse. Quando as pessoas olharam para Estevão, viram o rosto dele como que um rosto angelical. Que as pessoas possam ver também em nós um anjo. Que as pessoas possam ver um anjo em você quando contemplarem seu rosto. Que possam ver bondade, pureza, santidade e, assim, serem atraídas para Jesus como o autor dessa santidade, dessa bondade. Que nós sejamos como Estevão, que nós sejamos como os líderes relatados aqui no Livro de Atos, pessoas simples, pessoas com suas falhas, defeitos, limitações, mas pessoas que tinham um diferencial. Eram cheias do Espírito Santo. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus e que Ele faça de você realmente um anjo humano para ajudar as pessoas a verem Jesus em sua vida. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus. O que é o pastor Michelson Borges?